Demissão silenciosa, esse é o termo que está sendo usado para algo que não é novo, já existia esse tipo de baixo engajamento onde o funcionário entrega o mínimo para a empresa ou faz corpo mole, também chamado de greve branca, isso já vem, não é de hoje, mas agora por conta dos resquícios da pandemia, do isolamento em casa, do trabalho do office, o trabalho em casa, do home office, isso ficou muito acentuado e também pelo cansaço, outra palavra, burnout, essa fadiga do trabalho, o fato é que sim, a demissão silenciosa está por aí, uma outra palavra que eu uso chama assídia, assídia é o enfraquecimento da vontade, o significado da assídia e ela também está muito presente nos dias de hoje, dias de muita confusão, perturbação e as coisas fora da ordem também desanimam. Bom, eu também sou líder, eu assim como você também lidero pessoas, eu também desejo uma equipe motivada e comprometida, eu batalho por isso, eu também quero que a equipe entregue resultados, assim como você, então assim, nós estamos na mesma praia, não é? Mas eu queria então, por conta da minha experiência, não só de líder, mas também de um educador que prepara lideranças, e eu lido com líderes há muitos anos, décadas, não é? Eu queria compartilhar cinco segredos que eu aprendi no exercício da liderança para você, cabe nos dedos da mão. Cinco, a primeira coisa que tem que ser compreendida é que ninguém motiva ninguém, é, se você achava que você era ou é capaz de motivar alguém, deixe de lado essa ilusão, ninguém motiva ninguém, porque essa energia psíquica, emocional, que a gente chama de motivação, ela já está no pacote, ela já está na pessoa, né? Já, ela já é, ela vem de fabricação já, né? O ser humano, ele tem essa energia psíquica, emocional, só você ver uma criança, para ver o quanto ela é motivada e que baita energia que ela tem, não é, para fazer as coisas que ela se dispõe. Então, o segredo que eu quero compartilhar, além de declarar que ninguém motiva ninguém, é que o nosso trabalho de líder, o teu e o meu, é de não desmotivar, porque às vezes o que acontece é exatamente isso, tem líder que acha que o seu trabalho é desmotivar as pessoas baixando o nível de energia delas, não é, baixando o nível que a gente chama, então, de motivação, porque a gente acaba esvaziando essa energia psíquica, emocional, por não saber liderar adequadamente. Então, o primeiro segredo é esse. E por que isso acontece? Isso acontece e aí vem o segundo segredo. O segundo segredo é porque o líder acaba realçando mais as faltas do que as fartas, mais os erros do que os acertos, tá entendendo? Porque os erros realçam, né? Então, pá, vira manchete de jornal e os acertos passam batidos. Não fez mais do que obrigação, mas os erros são realçados. Tanto é que as equipes de trabalho acabam aprendendo mais sobre erros do que sobre acertos, porque os erros são exponencializados e os acertos não. Então, ela já sei como é que erra, mas ainda não sei como é que acerta. Esse é o segundo segredo sobre liderança, falar mais das faltas do que das fartas. Começa a falar das fartas. O terceiro segredo da liderança é quando as pessoas são tratadas como objetos e não como sujeitos. Esse é um erro, assim, é um clássico, né? Começa que a gente chama as pessoas de mão de obra. É pejorativo, é negativo, não tem nada a ver. Porque você não está chamando ela de cabeça de obra, coração de obra, mente de obra. É mão de obra. É feita para executar, não é feita para pensar, nem para sentir, nem nada. Então, tratar as pessoas como objeto e não como sujeitos, sujeitas ou sujeitos, sem dúvida nenhuma, cria a tal da demissão silenciosa ao longo do tempo. A quarta é polêmica, tá bom? É um quarto segredo e você talvez não vá concordar imediatamente, mas eu queria, no mínimo, que você pensasse a respeito. Porque o quarto tem muito a ver com a meritocracia, que é uma coisa que está muito impressa, muito tatuada na nossa sociedade. Mas que para para pensar, o que é a meritocracia no sentido do que eu estou tratando aqui? Eu chamo também isso de tática da foca. Não vou entrar nos detalhes agora, isso está num livro meu chamado Rico de Verdade. Em outro momento eu trato, mas para eu não perder o enredo do tema que é a demissão silenciosa. Resumo, a tática da foca é algo parecido com o seguinte, faça isso que você vai ganhar aquilo. E quando você estabelece uma regra de faça isso, que é o propósito, é o que deve ser feito, é o objetivo, e você vai ganhar aquilo, e aquilo é a tua recompensa financeira pelo que você fez, você, nessa hora, envesgou o teu funcionário, o teu colaborador. Porque ele começa agora, tem que fazer isso para ganhar aquilo. E logo mais a atenção dele está mais no aquilo do que no isso. Logo mais ele começa a colocar a recompensa financeira pelo resultado à frente do que ele precisa fazer. Esse é o quarto segredo e ao mesmo tempo é uma armadilha. Cair na tática da foca, assim, se você fizer, você ganha aquilo. E esse, deixa eu lhe dizer, onde é que está a grande armadilha? Você não vai dar conta do aquilo, porque ele sempre vai ser insuficiente. E sempre você vai precisar aumentar o aquilo para que o isso seja feito. Entendeu a armadilha? É questão de tempo, mas você vai ver que você errou na medida. E aí vem o quinto segredo, que é fundamental, e está ligado a esse. Mas o quinto segredo é, contrate pessoas que busquem significado mais do que pessoas que busquem recompensas. Está ligado ao aprendizado anterior. Porque pessoas que buscam recompensas, elas buscam recompensas. Elas trocam o seu tempo pela remuneração. E é uma troca que a hora que a remuneração não for de bom tamanho, ela vai optar pela demissão silenciosa. Lá, não estou ganhando para isso, então não entrego. Porque ela está ligada na busca da recompensa. Ela não está ligada na busca do significado. Porque quem tem um trabalho que fornece para a pessoa um significado, que faça sentido para ela, essa já é a recompensa. Essa é a recompensa intrínseca. Ela não precisa de mais nada. Sim, mas não é por isso que você não vai remunerá-la. Lógico que você vai remunerá-la e, de preferência, bem. Mas não tem a ver uma coisa com a outra. Está entendendo? Não misture as estações. Não tem a ver uma coisa com a outra. Agora, é lógico. Se você é um empregador, um empresário, um líder, não é? Que quer um buscador de significado, mais do que um buscador de recompensas, você tem que oferecer um propósito para essa pessoa. Está certo? Porque ela é movida a significado. Ela é movida a propósito. Porque o que gera significado é um propósito. Então, como o que a movimenta é o significado, você vai ter de oferecer um propósito para ela. Mas é o que precisa ser feito. Está certo? Líder que é líder, ele não motiva ninguém. Primeiro aprendizado. Mas ele é capaz de oferecer um propósito que dê significado e sentido às pessoas que com ele trabalham. Está bom? E aí você vai ver como dá para a gente sair dessa demissão silenciosa. E ir para uma contratação alardeante. E aí você vai ver como dá para a gente sair do que a gente sair do que a gente sair do que o que a gente sair do 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 que a